Podre, mano. Não, agora tá melhor. Cássio e Danilo, vocês acham que o Pablo Marçal pode agregar alguma coisa na prefeitura visto que pode gerir a iniciativa privada é diferente da iniciativa pública? Rapaziada, Castrão vai dar a opinião dele e eu vou dar a minha opinião como que eu não tenho nada com ninguém não tenho político preferido, eu quero que se lasque nossa, puta essa porra caralho, fala aí, Cássio mano, é o seguinte, eu vou falar a minha opinião não conheço pessoalmente o Pablo Marçal se ele não virar um calcinha apertada da vida aí se ele não virar um calcinha apertada aí porque o calça apertada também foi mais ou menos nesse embalo aí, né mano? se ele não virar um calça apertada, ele vai ser um bom prefeito ele vai ser um bom prefeito, entendeu? porque as ideias dele são ideias inovadoras, entendeu? e outra, você tem que pôr na cabeça o seguinte na vida da gente tem que ter, quanto menos governo a gente tiver, melhor porque o governo muitas vezes ele tá aí pra te atrapalhar a função do governo, o que ele tem que fazer? independente se é municipal, estadual, federal qual que é a função dele? a função dele é pegar os seus impostos e transformar em benfeitoria pra você você tá entendendo? igual hoje eu vi ele falando lá do negócio do Uber eu vi ele falando hoje do Uber o que que ele falou do Uber? ele falou o seguinte por que que a gente vai ficar pagando dinheiro e mandando pra fora? porque o Uber não é brasileiro o Uber é americano, sei lá de onde é essa porra, não é brasileiro então ele falou pra que que a gente vai pagar isso? a prefeitura pode montar um bagulho de aplicativo e colocar, deixar mais barato, entendeu? mais fácil e colocar aqui, depois que tiver bombando o negócio não é que a prefeitura vai ficar administrando ela pega e vende pra iniciativa privada mas vende, por exemplo, pode vender até pra fora do país, não tem problema o cara vende lá de fora do país e ele vai deixar o dinheiro aqui aí ele pega o dinheiro e aplica nas benfeitorias da cidade então quer dizer, você vê que o cara é um cara inovador ele quer usar a iniciativa privada pra trazer benfeitorias pro município isso é importante, cara porque aí ele falou eu vou ser o único prefeito isso ele tá falando depois nós vamos cobrar se ele chegar lá falar, todos falam falar até papagaio fala mas ele falou que vai ser o único prefeito que ele vai baixar impostos, entendeu? então eu penso assim de todos que estão aí desses que estão aí não vou nem falar da pena do Boulos nem vou falar dele, né meu? porque esses caras aí são o Datena é aquele cara que ele entra pra vender a candidatura dele o que ele vai fazer? ele vai lá, vai lá aí ele consegue dar uma porcentagenzinha lá aí já chega lá no Boulos e fala ó, se você ficar pro segundo turno eu vou te apoiar mas quero o X a função dele a intenção dele é só essa é só aqui, ó só dinheiro esses caras só pensam em dinheiro ele não tá nem aí pra você zero pra você esse cara, o outro Boulos agora não, agora eu sou contra as drogas até ontem o filha da puta tava gravando gravando o vídeo aí falando que era a favor da liberação das drogas agora é contra é contra por quê? porque ele quer enganar você você sabe qual que é a ideia dele? a ideia dele é se você tem uma uma casinha de aluguel lá que você ajuda a a no seu sustento ali é tirar isso de você a intenção dele é essa qual que é a intenção dele pra segurança? é desarmar a guarda civil a GCM ele quer desarmar o pessoal então, mas hoje ele já falou que não, né? ah, ele vai falar que não é lógico que ele vai falar que não pegou mal pra caralho, né meu? então, mas pegou mal mas e aí? como que dá pra confiar em alguém nessa porra? no bolos é certeza que não dá pra confiar bolos não bolos não não, o Marçal é aquele negócio você vai ter que dar faz que nem fez com calcinha apertada ele foi lá se elegeu depois ficou dois anos lá na prefeitura saiu ali ele já pisou na bola que ele saiu pra ser governador aí foi uma bosta de governador uma bosta foi o Pio um dos piores governadores se não for o pior de São Paulo entendeu? pior você lembra desse delegado que veio aqui? lá na outra casa ainda? não, eu não tava foi, foi, foi tá, velho? você foi no você foi foi viajar você tava em outro podcast sei lá você faltou nesse dia e ele e a gente começou a fazer essas perguntas pra ele ele falou irmão, como é que é ser prefeito? e ele falou ele falou irmão, é uma bosta é uma bosta sabe por quê? porque você quer entrar você quer mudar e não dá pra mudar porque é licitação, né? que fala, né? você quer fazer uma parada o prefeito não pode chegar lá assim e falar assim ah, eu vou construir dez escolas aí e vou fazer um um teleférico beleza ele joga lá na mesa lá que quer fazer um teleférico mas ele precisa que alguém assine isso daí pra aprovar os vereadores, pô ele tem que ser aprovado na câmara e ele falou que os caras não aprovavam não vai aprovar ele falou, irmão não conseguia fazer nada fiquei quatro anos e não conseguia fazer porra nenhuma porque ninguém aprovava nada mas se você joga se você joga um projeto absurdo lá os caras não vão aprovar ó, aqui ó o Clécio a gente respeita a opinião de todo mundo aqui nós vamos comentar o Clécio falou o Pablo Massal veio de Goiânia não conhece São Paulo, irmão eu vou te falar uma coisa independente dele conhecer São Paulo ou não São Paulo tem trinta e duas subprefeituras então funciona assim não interessa se o cara conhece São Paulo não conhece é que nem o o Boulos ele falou pro Boulos o Boulos conhece Goianás conhece Zona Sul porque ele frequentava lá as Biqueira então ele falou foi o isso daí quem tá falando quem falou foi o Pablo Massal pra todo mundo ouvir então quer dizer não adianta não precisa ele conhecer toda a cidade são trinta e duas subprefeituras o que ele tem que fazer ele tem que colocar na subprefeitura pessoas honestas pessoas competentes que aí ele não precisa conhecer a cidade cara entendeu o subprefeito de Itaquera ele é obrigado a conhecer Itaquera então ele vai falar ó prefeito a gente precisa fazer tal coisa a gente precisa canalizar tal córrego a gente precisa fazer tal coisa entendeu e ele vai lá e faz então não tem essa do cara conhecer é que ele vai pegar o Lula você acha que o Lula ele conhece o Brasil inteiro ele não conhece cara mas ele tem os governadores os prefeitos que faz e faz isso daí pra ele então a minha impressão é essa mas uma coisa eu tiro o chapéu pra esse cara ele tá conseguindo fazer uma coisa que ninguém fez não barulho não é nem barulho ele tá conseguindo fazer uma coisa malandro que tá assim ó você vai votar nele? não não sei em que que eu vou votar ainda eu ainda tô pensando mas você votaria nele eu estou em duas é um candidato só tem dois aí sim mas eu vou te falar o que ele tá conseguindo fazer o Lunes e o Marçal só agora vamos lá Castro um direita raiz bolsonarista e eu vou te falar o cara conseguiu juntar esquerda e direita pra votar nele mano não mas como ele conseguiu isso mano é assim funciona assim o pessoal fala igual o Dani falou você é bolsonarista eu não sou bolsonarista cara eu sou aquele cara que eu tô com quem tem os mesmos ideais que eu qual que é os meus ideais liberdade Deus família armamento esse é minha tá mas aí você aparece um candidato falando assim eu sou de esquerda se o Marçal vira lá no debate lá e fala assim não mano eu sou de esquerda e ele dá todas as ideias que ele tá dando mas ele vira e fala assim eu sou candidato de esquerda não voto nele então pronto o cara tá conseguindo juntar esquerda e direita mano ó e tem mais eu vou falar uma coisa pra você aqui ó nós estamos em eleição você que é policial você que é policial e você tá querendo se candidatar cara preste bem atenção no partido que você vai entrar entendeu não vai entrar o partido de esquerda não que você vai se arrebentar entendeu porque o o policial de verdade que tem caráter que tem vergonha na cara não vai se envolver com esquerda não porque a esquerda não faz bem pra ninguém a esquerda não faz nada que presta pra você o negócio deles é só meter a mão entendeu então o cara que ah eu tô aqui igual eu vi a foto hoje de um lá abraçado ó com o Lula esse daqui é o presidente de verdade pra mim já era irmão pra mim já era entendeu pra mim se você despendeu lá pra esquerda porque eu não consigo ver se você me falar uma coisa que que a esquerda defende que seja bom aí eu dou uma mão palmatória mas os caras são a favor do aborto os caras são a favor de liberação de droga os caras são a favor de descarceramento são a favor de tirar os vagabundos da cadeia fica romantizando o vagabundo fazendo lei pra beneficiar o vagabundo então pra mim tá dispensado tá dispensado ó o cara falou aqui o problema do Nunes é que ele é um prefeito que não se mostra muito quase ninguém conhece ele ele precisa ter mais aparência e ser mais do povo na minha visão o fã do Cássio 2.0 mandou aí carai se o Nunes chegasse no debate mudando é que é foda né se é mudar do nada né mano mas se ele falasse mais mesmo tipo assim ah se ele fosse mais firme vamos dar a mão ao palmatório ali foi todo mundo contra ele né mano não tem que dar a mão ao palmatório mas ele é muito assim muito assim e a galera tá de saco cheio de política aquela tábua tá lá meu pelo amor de Deus olha eu vou falar pra você cara é não dá pra entender como é que uma pessoa daquela ainda é deputada ainda não dá pra entender ah o bom projeto dela é o pé de meia o jiu-jitsu falou aqui ó é a pinta da minha bola esquerda vocês só comentam quem paga não caralho ninguém pagou aí ninguém deu nada aqui nós estamos lendo porra aí não mas a pergunta que não quer calar na sua visão vai ser ou não prefeito de São Paulo quem o não ele vai Marçal só do Marçal então pera um pouquinho do Marçal entrar o Marçal já entrou fazendo uma coisa excelente ele já tá tirando votos do Boulos só dele fazer isso daí cara na minha na minha a disputa vai ficar entre ele e o Nunes caralho ele e o Nunes a disputa hoje é Marçal e Nunes a disputa hoje é essa não tem outra essa tábua tá aí é outra que quer ver quem tiver fraude aí aí a mesma fraude porque na Venezuela vocês viram o que aconteceu né o cara tá lá falou que não vai sair já colocou a milícia lá pra pra ir pra cima do povo contra a fraude aí não tem como a gente brigar vamos fazer um teste aqui eu vou botar ó o Moacir Ventura do Senhor conservador é o que eu sou exatamente eu sou conservador